O Hélio tá chegando pra comentar porque um paciente foi assassinado dentro do hospital em Balneário Camboriú. Que história é essa, hein, Sibeli Fábio? Pois é, né, Fernando? Uma história que está intrigando todo mundo, especialmente a equipe toda do hospital, né? Foi hoje de manhã, viu, por volta das seis da manhã, dois homens armados, eles quebraram uma porta lateral e invadiram a UTI do Hospital Ruth Cardoso. Ao invadirem o local, eles entraram direto na UTI e atiraram contra o paciente que estava internado na unidade. Esse paciente, ele não resistiu e acabou morrendo por volta das oito da manhã. Esses homens fugiram logo em seguida e essa vítima, ela já tinha sofrido uma tentativa de homicídio na semana passada, em frente a uma conveniência no bairro das Nações, em Balneário Camboriú, e exatamente por isso é que estava internado em estado grave na UTI desde então. O Hospital Municipal Ruth Cardoso informou em nota que conta com quatro vigias patrimoniais de prontidão para acionar as forças de segurança em casos que exijam uso da força. Nenhum servidor ficou ferido, isso também foi esclarecido pelo hospital, e o programa Abraço ao Servidor já foi acionado para dar apoio emocional aos funcionários, né? A toda equipe. A Guarda Municipal também foi acionada e realiza rondas, assim como a polícia, para tentar localizar esses agressores. Portanto, é um crime, Hélio, que movimenta nesse momento a polícia na cidade, porque aconteceu de manhã e não se sabe ainda, né? A polícia está tentando achar pistas para localizar esses homens. Não é a primeira vez que isso acontece no Ruth Cardoso, não é a primeira vez. E não é a primeira vez em hospitais em Santa Catarina. Agora, o indivíduo que estava lá, baleado, foi baleado no bairro dos Estados, na Avenida dos Estados, ele não era bandido, porque se ele fosse bandido... Já estaria preso. Ou tivesse pena a cumprir, se ele tivesse participado de algum ato criminoso, um tiroteio, ele tentou matar alguém e foi ferido, foi para o hospital, ele estaria sob escolta do Diap e da Polícia Militar. Para ser preso assim que fosse liberado, né? Ele não era condenado, não era suspeito de nada, pelo jeito. Porque se ele fosse, teria escolta da APM ou do Diap, ou da Polícia Civil. Agora, os outros que entraram, entraram para matar mesmo, para vingança. E quem estivesse na frente deles, eles matariam também para conseguir o seu intento. E conseguiram, mandaram bala, só acrescentaram o número de bala, né? Porque o homem estava, disse que estava em estado ruim. Pois é. O pessoal acabado de agravar. Eles terminaram, né? O que tinham... De concluir o serviço. Começado, disse que a Polícia vai investigar se foram eles que tinham tirado. Agora, ele não era bandido, né, Fernando? Ele não era bandido, porque se ele fosse bandido, ele estaria ogemado à queima. E com segurança do lado de fora, para garantir a vida. Ele não estava, não estava, tá? Eu e os caras chegaram, meteram bala. Segundo informações, foram oito tiros. Oito tiros dos pés à cabeça. Você não imagina? Deixaram o cara todo, o cadáver, né? O paciente todo furado. Se ele ainda estava na UTI, já não estava bem. Agora, mas lá tem a DIC. Tem a DIC que faz a investigação da região de Balneário Camboriú. O Vale do Itajaí.